Meu nome é Diógenes, eu trabalho aqui na Valea Massa vai fazer sete anos, com grande satisfação que a gente participa de um grupo tão vitorioso, com 50 anos aí de história, honrando todos os compromissos que tem, tanto com clientes, sociedade, e gerando valor como um todo para os colaboradores e clientes. A gente chega aí a 50 anos de história e a gente vislumbra aí para os próximos anos um crescimento ainda mais contínuo, sustentável, gerando ainda mais valor para a sociedade e agregando mais valores aí à instituição para que a gente perdure durante muitos anos e traga perenidade para o negócio. A gente tem como inspiração o Célio Azevedo, o fundador, né, que montou essa empresa aí, a gente costuma dizer, do nada, veio com muito esforço, muito trabalho, e a gente tira de principal inspiração aí a luta dele, que vem com continuidade do trabalho do Arthur, do Célio Júnior, vem implantando aí boas políticas, boas práticas aí nos nossos negócios, visando sempre o capital humano que a gente tem aí na empresa. A gente gostaria de deixar o recado aqui para que nos próximos anos, as novas gerações, elas absorvam tanto o que veio aí na nossa história em 50 anos, e também que elas saibam que o melhor do nosso negócio ainda está por vir com a implantação de boas práticas que vêm sendo adotadas aí pelo grupo. A gente tem um agradecimento muito enorme a deixar aí pelo Célio, que vem dando aí essa possibilidade de a gente continuar plantando bons frutos. A gente tem um agradecimento muito enorme a deixar aí pelo Célio, que vem dando aí pelo Célio, que vem dando aí pelo Célio, que vem dando aí pelo Célio. A gente tem um agradecimento muito enorme a deixar aí pelo Célio.